Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 607 mil inscritos no meu canal e um inscrito em especial, esse aqui que está aqui, o Mestre Willi, que está lá no Instagram, arroba Mestre Willi Oficial, hoje ele veio aqui assistir a nossa live, tá? Então, bonitão, pode ficar agora ali. Vamos lá, então. Agradeço aos 607 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né? E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, a perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, da Constituição, das liberdades democratas, especialmente nesse terrível, nesse momento dramático, o pior momento da história do Brasil republicano, indique a um amigo ou amiga, faça o blog do Vila, marca o Vila, diga para ativar o sininho, são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e faça com vocês muito, realmente, faça, efetivamente, utilizando a página dos comentários, né? Escrevendo, polemizando, discutindo, sempre em alto nível, como vocês muito bem fazem. Lembro que postamos agora a entrevista hoje com a economista Mônica de Bola, que está radicada nos Estados Unidos brasileiros, como nós sabemos, já foi, inclusive, entrevistada no nosso canal, ela faz uma análise, especialmente, mas não só, mas especialmente, sobre os Estados Unidos, né? Economia norte-americana, as tendências agora sobre a administração de Joe Biden, administração democrática, bastante interessante, questões que normalmente não aparecem aqui na imprensa brasileira. E postamos um dia anterior com um advogado bastante conhecido, advogado criminalista, Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai, dando a sua visão sobre a questão da Lava Jata, as questões jurídicas que se colocam hoje, né? Por outro lado, vocês, se quiserem me seguir no Twitter, é fácil, Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, história política das construções, história de ditadura militar no Brasil, o que é fascismo? Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Claro que o grande assunto é o Bolsonaro de helicóptero, né? Na manifestação de Brasília, durante 40, 50 minutos, ele passeando por Brasília, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, um helicóptero da Fábio, acompanhado daquela figura patética, chamada, conhecida como General Heleno, né? E ele fez questão, tem fotografias divulgadas pela Presidência da República, inclusive um vídeo, e pouco mais de um minuto, né? Dele fotografando, conversando, dando tchauzinho para os manifestantes, que eram muito poucos, porque a manifestação foi um grande fracasso. E porque isso é de uma gravidade nunca vista na história presidencial brasileira, na história republicana brasileira, nunca, 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 nunca. Nós estamos banalizando o golpismo, nós já banalizamos a violência, banalizamos as mortes, mais de 400 mil, estamos aproximando já de 410 mil mortes, agora estamos banalizando os ataques sucessivos de Bolsonaro ao Estado Democrático e à Constituição, e por quê? Note uma questão central, e que ele reafirma hoje de manhã, o Bolsonaro numa rede social, né? Dizendo assim, estamos juntos agradecendo o apoio das manifestantes. Foi um fracasso no Brasil inteiro, né? Tinha até símbolos nazistas, de supremacia branca, tinha tudo. Em suma, aquilo que nós falamos, ele está fora do campo democrático, e as instituições estão passivamente assistindo. Eu não sei se esperando na hora certa para dar a resposta, desejo que seja isso, ou estão passivas, ou, o que seria pior, amedrontadas. Eu creio que é a terceira alternativa, amedrontadas as instituições não estão, né? Por quê? Porque ele, em termos de mobilização de massa, estava inexpressivo, foi um enorme fracasso. Note, o mote, o eixo da manifestação fracassada, era eu autorizo. O eu autorizo, né? Significa o quê? Na leitura do extremismo nazifascista-bolsonarista, autorizaria o Bolsonaro, olha, a utilizar-se do que eles chamam de artigo 142, para, com isso, dar um golpe de Estado e fechar, como eles defenderam nas manifestações do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. É isso, e foi isso explícito em faixas, em cânticos, em discursos, em palavras de ordem. E atacando também, aproveitando a ocasião, governadores e prefeitos que estão protegendo a população brasileira desse morticínio que nós estamos assistindo com a pandemia. Quer dizer, aí é o agravante ainda, além de tudo, e que agravante, são mais de 400 mil cadáveres, né? Que esses manifestantes, apoiando a política genocídica, seria como se alemães fossem às ruas, né? E apoiar o Hitler. O nosso Hitler é Hitler de chanchada, das comédias da Atlântica, dos Trapalhões. Ainda bem, ainda bem, né? Ele é aquela coisa meio caricata, né? Que nós já vimos em tantas ditaduras que foram imortalizadas pela literatura latino-americana, aquelas coisas caricatas. Ainda bem, porque se tivesse uma coisa orgânica, estruturada, com pensamento, com ideologia, com intelectuais orgânicos, com partido, nós estaríamos numa situação muito pior do que vivemos hoje, que já é uma situação muito grave. Então, o eixo da manifestação era o autorismo, era o golpe de Estado, porque na leitura do Bolsonaro, que não conhece a Constituição, qual que é? É que ele pode utilizar o artigo 142 para dar um golpe de Estado. Então, como nós já lemos aqui, já comentamos, tem várias entrevistas, assistam a entrevista no meu canal, do ministro Luiz Roberto Barroso, nós até recortamos o trecho que ele fala sobre o artigo 142, porque o artigo 142, na sua cabeça, no capítulo do artigo, diz as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, está nessa ordem de antiguidade, porque a Marinha é mais antiga do Exército, que é mais antigo que a Aeronáutica, tá? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e irregulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destino-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei da ordem. Então, segundo a leitura tacanha, medíocre, do Bolsonaro, e de um oportunismo perigosíssimo ao país, porque ele é um extremista, ele é um homem que está fora do campo democrático, quando se fala na defesa, por iniciativa desse, na defesa da lei da ordem, está muito claro que para eles é ele, ele como comandante supremo das forças armadas, porque qualquer presidente da República o é, pelo que determina a Constituição, ele colocaria em um lugar mais vulgar, o Exército na rua. Nós sabemos que o que define, quem é o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 142 só poderia ser colocado em prática com a chancela do Supremo Tribunal Federal. Isso é a interpretação de todos os jeitos, mesmo daqueles, menos claro, daqueles nazifascistas. Mas esses estão fora do campo democrático, inclusive não podem nem interpretar uma Constituição democrática, porque eles são extremistas, estão fora do escopo da Constituição cidadã. Então, o artigo 142, quem define a sua, entre aspas, aplicação é o Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da República. Isso está muito claro, e basta fazer a combinação de alguns artigos, e vocês encontram isso na entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, no meu canal, e há um recorte, inclusive também na entrevista do ministro Ayres Brito, aqui no meu canal, que vocês podem acessar e ver essa questão. E por que eu estou dizendo isso? Eles pegam um mote da questão de que eles estão dentro da lei, estão respeitando a Constituição, estão dentro das quatro linhas, expressão que ele tem repetido nos últimos dias. O Bolsonaro, não, ele está fora do campo democrático. Ao incentivar, fomentar e participar, porque o helicóptero, ao ficar 40 minutos acompanhando a manifestação de Brasília, ele estava participando, apoiando, e depois escrevendo, estamos juntos, ou, como escreveu ontem, devemos lealdade a vocês. Não, ele deve lealdade à Constituição, aos poderes constituídos. Quando ele fala, eu devo lealdade a vocês, ele está buscando uma relação tipicamente nazifascista, direta, entre o líder, o presidente, e o povo, se é que aquele é o povo brasileiro, que não é, nós sabemos, mas vamos entender. É essa que não passa pelas mediações dos poderes constituídos. Ou seja, ele está defendendo explicitamente o golpe de Estado. e como o fez o ano passado, reiteradas vezes. E teve, inclusive, resposta do grande, inesquecível ministro Celso de Mello, que faz uma falta danada ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, e que respondeu corretamente. Tem momentos e falas do ministro, votos e decisões que são importantíssimas naquele momento difícil que nós estamos vivendo. E agora está pior, porque naquele momento nós tínhamos, já era uma tragédia, 2 mil, 3 mil mortos, e já era muito triste. Agora temos 400, estamos chegando a 410 mil. Além disso, a economia está devastada, destruída, está destruída. Não temos vacina, o vírus se espalhou, e tem várias mutações, várias cepas. A situação é muito mais grave do que era em março, abril, maio, até no momento que vem a prisão do Queiroz em junho, e ele se acalma momentaneamente. Então, o que ele fez ontem, é algo intolerável, e as instituições tendem a responder, mas o judiciário só responde, vamos lembrar, quando ele é provocado. Provocado é a expressão usada correta, não é provocação no sentido vulgar. Ele é um poder inerte, está ali, ele tem de agir se for provocado. E é necessário que os partidos políticos, de alguma forma, ajam, por exemplo. Por quê? Não é possível. Ele foi, na manifestação fracassada, mas tinha defesa do golpe de Estado, supostamente estava autorizando ele dar o golpe de Estado, ataques ao Supremo Tribunal Federal, ministros foram xingados, atacados, ameaçados de morte, muita gente foi ameaçada de morte. Sim, sim. O Congresso Nacional falaram em cassação, ou seja, eles estavam restabelecendo o que existiu durante o período do regime militar, até 31 de dezembro de 78, quando foi suspensa qualquer possibilidade de cassação e restabelecidas as unidades parlamentares, a partir da emenda constitucional nº 11, que vigora 1º de janeiro de 1979. Ou seja, voltou a falar em cassação, que tem desde abril de 1964, lembrar o primeiro ato com 100 cassados, cassação de parlamentares, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe de Estado, atacando governadores e prefeitos de forma violenta, de todas as formas, com acusações pesadíssimas, e ele veio de helicóptero. E as pessoas sabendo que é ele que está naquele helicóptero, que poderia ser uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal, ou com alguma televisão, o que fosse, não, sabiam que era ele. e todo mundo saudando, e ele saudando. E aí, a cena imediata qual é? É o Triunfo da Vontade. O filme, claro, o clássico nazista, da chegada de Hitler, só que de avião, a Nuremberg, no Congresso do Partido Nazista, que virou, o filme virou um clássico do cinema nazista. Aqui, ao invés de avião, ele chega, ele fica de helicóptero fazendo isso. O simbolismo é muito claro, o papel do céu, olhar, de onde vem o poder, etc., é muito simples. Acompanhado de um general patético, que o Brasil foi obrigado a retirar do Haiti, um sujeito horroroso, que envergonha o exército brasileiro, envergonha o Brasil, envergonhou lá no Haiti, acompanhado, não sei quem mais estava, porque a imagem não permite ver, tinha mais pessoas, não dava para saber mais com quem ele estava. Agora, a foto foi divulgada, ele fez questão de divulgar a foto e divulgar o vídeo. isso nunca ocorreu, isso é importante, nunca ocorreu na história do Brasil republicano, de um presidente conclamar a manifestação. Há semanas atrás, eles queriam pôr um milhão de pessoas em Brasília, olha o fracasso. Num momento de pandemia, e uma manifestação dando autorização, quer dizer, o povo dá autorização ao presidente para colocar a tropa na rua, o exército nas ruas, e, claro, bater de frente com as instituições. E ele, não só, ele agradece o apoio, como ele é parte, ele que sofrou tudo aquilo. Ou seja, o que estava, o nós te autorizamos, presidente, aqui numa faixa na Vida Paulista, e a fala dele, estamos juntos hoje, ou seja, ele é o comandante do golpe. Ele é o comandante do golpe. Isso claramente é golpe de Estado. E por que ele está fazendo tudo isso? Ah, também atacaram, vale lembrar, para não perder a oportunidade, também o voto, a questão colocando em dúvida o resultado eleitoral do ano que vem, de 2022. Então, vocês estão percebendo como que ele está construindo um cenário para a guerra civil, desmoralizando o sistema eleitoral brasileiro, atacando as instituições como nunca nenhum presidente na história o fez. o Supremo Tribunal Federal, portanto, o Judiciário, o Congresso Nacional, portanto, o Legislativo, ameaçando governadores e prefeitos, portanto, os executivos estaduais e municipais. Nesse conjunto, tudo que ele vai fazendo de desmoralizar as instituições, ele, ao mesmo tempo, está agindo, liberando armas, cada pessoa pode comprar seis armas no Brasil. Quem é que vai comprar seis armas? Os milicianos, sim, que estão junto com ele nesse projeto nazifascista, seis armas. Para que eu, você e nós iam comprar seis armas? Com que dinheiro o povo brasileiro tem? Ou seja, é um nicho que ele joga nesse momento de confronto, que ele espera ter ali na frente, ele quer usar esse tipo de gente, que se manifestou em algumas, nessas manifestações fracassadas, fazendo ameaça, dizendo que vão matar, vão bater, coisa do gênero, coisa do gênero. É um negocinho inacreditável. E ele apoiando. Estamos juntos, escreveu hoje. Por outro lado, tem as polícias militares, todas insubordinadas, todas, 27, das 27 unidades, nenhuma atende a qualquer governador. Na hora do vamos ver. Atende a ele. E ele aposta, ele aposta na divisão das forças armadas. Ele joga com isso, joga com isso. E vai tentar usar essa estratégia, e essa é a razão do desespero e do que aconteceu ontem, no 1º de maio. Veja que diferença. O 1º de maio, ao invés desse tema de ação dos trabalhadores, historicamente, de reivindicações, não, 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 foi uma direção do nazifascismo. Veja que grande salto para trás nós demos. Que grande salto para trás. Eu fiquei até pensando, estudando aqui, no que eu estou escrevendo, lembrando que nós estamos, voltamos a essa história de refundar a república. outra vez, vamos refundar a república. Outra vez, quer dizer, nós estamos decepcionados com a coisa pública, desde o Silva Jardim, desde o Silva Jardim, os republicanos históricos que se decepcionaram com a república quando ela veio. O Silva Jardim, que imaginava ser presidente da Assembleia Nacional Constituinte, sequer eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, na eleição de 1890. Um negócio inacreditável. Silva Jardim, um grande orador, propanelista da república, homem corajoso, tão decepcionado, viaja à Europa, e vai lá, conhece a Itália, aí foi lá no Vesúvio e acabou sendo tragado pelo vulcão. Sim, exatamente isso. É uma coisa, é uma metáfora. Aquela república, eles sonharam, como dizia o Saldanha Marinho, essa não é a república dos meus sonhos, se perdeu. Porque quem vai construir a república, em grande parte, são os monarquistas e os escravocratas. Ou seja, os republicanos mesmo, aqueles desde 1870 do manifesto, em dezembro de 70, esses vão estar colocados à margem. Que posição vai ter Quintino Bocaiuvo depois de uma breve passagem pelo governo provisório? Estou falando de alguém que é republicano desde dezembro de 1870, quando sai o manifesto. E por aí vai. Então nós estamos voltando a essa questão, vendo tudo isso que está ocorrendo, que é de difícil compreensão, poxa, nós vamos voltar outra vez, precisamos refundar a república, outra vez, quantas vezes nós tentamos refundar a república e quantas vezes nós fracassamos, né? É, nós vamos se retomar, inclusive, o verde e amarelo como o nosso, porque o verde e amarelo é nosso, não é do nazifascismo. O nazifascismo é cruzgamada lá, eles têm que colocar bandeira do nazismo, eles estão com a bandeira errada, o verde e amarelo é nosso, né? E outra vez a ditadura militar pegou para ela o verde e amarelo, quando é que foi reconquistado? Em 1984, na campanha das diretas, e depois, quando aquela bandeira 15 de janeiro de 1985 sobe a rampa do Palácio do Planalto, aí o verde e amarelo volta a ser o povo brasileiro. Agora, outra vez, veja como a história se repete sempre como tragédia, sempre como tragédia aqui, né? Agora voltou, ele se apropriando dos símbolos nacionais. E o Bolsonaro, e aí muito mais radical, muito mais radical, por isso que esse é o pior momento da história, da história republicana, ele, um presidente da república, organiza uma manifestação em várias cidades do Brasil, que claramente fala em golpe de Estado, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, ameaçando governadores, eu presumo o quê? com intervenção, né? E ameaçando o prefeito, eu presumo, com intervenção também, algo nunca visto na história brasileira, mas o Bolsonaro, e nesses dois anos e quatro meses, banalizou tudo, banalizou a quebra de decor, banalizou a morte, banalizou a violência, banalizou a tortura, banalizou a ditadura, e banalizou o ataque às instituições, é um negócio assim, intolerável, inacreditável que ocorreu ontem, deveria haver uma resposta massiva, hoje, de partidos, né? Você tem toda essa estrutura das redes sociais, cada partido soltar uma nota, sociedade civil, mas não, não, há uma certa passividade, agora, por que ele fez tudo isso? Isso é importante, tudo isso, por causa da CPI, da Covid, que é fundamental, é a CPI, mais importante desse século, até agora, com certeza, com certeza, porque terça-feira tem os depoimentos, ministro, dos ex-ministros Mandetta e Taix, nem sei se vai dar para os dois falarem, por que? Certa, pode ser, depois, no dia posterior, nós vamos ter o Pazuello, o Almirante Barra Torres, né? E por aí vai, né? Até chegar nesse Queiroga, e na outra semana, o ex-chefe da SECOM, em suma, o Bolsonaro entendia, ou algo que eu já tinha falado antes aqui, ele demora para entender, porque ele tem problemas cognitivos, que na CPI está jogando a sorte do seu governo criminoso, é lá agora, e não vai ter saída, não vai ter saída, porque vão ser revelados, como houve um planejamento desses crimes, até o ex-chefe da SECOM, dele, do seu governo, disse que não sabe ser dolo, incompetência ou as duas coisas. Então, se for as duas coisas, dolo e incompetência, levou somente, até hoje, está chegando agora, nesse final de semana, começo da próxima, a 410 mil mortos. É diferente de outros momentos históricos, em que a gente discutia medidas, sobre privatização, questões do campo da cultura, de políticas econômicas, e relações diplomáticas. Agora, a coisa é pior ainda, nós estamos, é muito, N vezes mais grave, são pessoas que estão morrendo, 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 e vai vir a terceira onda. E aí, a pergunta que eu, você, nós fazemos, até quando vai continuar tudo isso? Então, ele entendeu que, nessa semana, terça-feira, é o começo do fim do governo, se tiver ação política também. Precisa ter, os senadores, os sete, independentes da comissão, são 11 no total, tendem a ser duros, e ter foco, e não cair em provocação. E exigir o que? E ir atrás de documentos, o Senado tem gente excelente, o corpo técnico é brilhante. Pegar todos os documentos, que vai fundamentar toda a denúncia que vai ser feita desse governo. Porque é inevitável, não adianta não querer, a ação de investigar a Covid-19, que ocorreu no Brasil, vai levar, se a ação política assim o desejar até o fim, porque instrumentos não faltam para tal, ao impeachment de Bolsonaro. E ele sabe, aí o desespero. Então, quando ele faz uma modificação dessa, ele sabe que chegou ao limite. Ele passa de helicóptero 50 minutos, com o nosso dinheiro, dando tchauzinho, filmando, postando, dizendo, estamos juntos, eu devo lealdade a vocês. Não, não, ele deve a lealdade, a Constituição, ele jurou a Constituição. Então, claramente, o sinal é esse. E os seus extremistas deixaram claro que defende o quê? É tudo, tudo, a destruição do Estado Democrático e Direito, literalmente, inclusive o Tribunal Supereleitoral. destruição de tudo. E a imposição de uma ditadura com Bolsonaro, como eles falam, intervenção militar com Bolsonaro no poder. É assim que eles dizem. Eles entendem, eles têm dificuldades até de compreensão da complexidade das leis, da estrutura de Estado, da política, né? Então, esse é o cenário. Isso explica o ontem e a participação dele, porque ele sabe que terça começa o fim do seu governo. Começa o fim. Agora, quando eu falo o começo do fim, e tenho dito isso há muito tempo, que ele não termina o governo, porque a Constituição, ele vai bater tantas vezes de frente com a Constituição, que as instituições vão ter de responder, e a resposta é o impeachment, só se ele antes se antecipar, e, como eu já cantei a bola, há meses atrás, renunciar, né? O que deve, a tendência vai começar, vem o ministro Mandetta, vai mostrar tudo o que ele fez. Vem o ministro Taich, que ficou menos de um mês, vai mostrar tudo. E o Pazuello? Aí é a jogada também dele, do Bolsonaro. O Pazuello vai ser humilhado. O Pazuello é o exemplo de que há algo de errado nas promoções das forças armadas. Esse homem não podia chegar a general de três estrelas, a general de divisão, que é o máximo da sua arma, a intendência. Impótese nenhuma. Algo errado no ensino e nas promoções. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai ser destruído. Ele não tem condições. Ele não consegue articular duas frases. E aí o Bolsonaro vai tentar se esconder atrás das forças armadas e dizer que a inépcia do Pazuello, ele está sendo humilhado pelos senadores que estão atacando as forças armadas, ele vai dizer. E aí vai se esconder atrás das forças armadas, tentando ocultar os 410 mil cadáveres. É essa. Isso ele vai fazer. O registre. Eu conheço essa turma, essa caterva, essa malta. Então, o cenário está desenhado. Aí que é importante articular a ação política. Ter foco. O foco é fora Bolsonaro. É isso. O resto. O resto é para depois. Porque o fora Bolsonaro vai salvar milhares de vidas. A questão nossa hoje é de salvação nacional. Nós precisamos salvar vidas. E salvar vidas é fora Bolsonaro, termos vacinas, uma campanha em massa e tentar recuperar a economia. O mais rápido possível. E não é com esse homem. E começou com a trilha. Veja o Paulo Guedes hoje no Globo. É absurdo a entrevista que esse homem deu. Ele vive num mundo paralelo. revelou-se aquilo que eu sempre disse. É um capaz. Então, o foco é esse. É o fora Bolsonaro para que nós possamos... Veja os Estados Unidos. O que significou a mudança de presidente. O Biden, em poucos meses, os Estados Unidos é outro. É outro. E o astral muda. O astral muda. Mas não é possível mudar o astral com o Trump. Não seria possível. Assim mesmo. Não é possível mudar o astral com o Bolsonaro. E soca a terva. Então, o foco é esse. É fora Bolsonaro. Porque isso vai permitir iniciarmos o enfrentamento do primeiro problema. E mais grave. Salvar vidas. As pessoas estão morrendo. E vai vir a terceira onda. E o que está acontecendo na Índia, a gente não sabe o que isso pode se espalhar. E nós não temos vacinas. Vamos ter problema de insumos. O que vem da Índia, dificilmente virá da Índia. Eu estou me referindo a uma China. A questão de equipamentos, insumos, etc. É desesperador. Eu vi o Queiroga falando. O Queiroga, na reunião da OMS, quase de joelhos, estava pedindo doações de vacinas. Puxa, quem deve pedir doações de vacinas? São os países da África, que são miseráveis e que merecem as doações. Nós somos um país, caramba, entre as maiores economias do mundo. Você acha que alguém vai doar alguma coisa? E pior, a humilhação de um ministro da Saúde da República Federativa do Brasil se humilhar pedindo doação de vacina. Quer dizer, chegamos a esse ponto porque temos um criminoso na presidência da República. Um genocida, um homem que tem as mãos sujas de sangue e um homem que está rasgando a Constituição. Porque o que ele fez ontem é crime, é crime. Então, nós não podemos banalizar também o que ele fez ontem. Nós já banalizamos tudo. E não vamos tentar explicar isso tudo pela pandemia. Não vamos por aí, não. É claro que a pandemia interfere, mas espera um pouquinho. É questão de sentimento. Os partidos políticos têm algum problema de escrever uma nota? Têm algum problema de gravar um vídeo? Vários líderes, deputados, 50, 100, 150, senadores, 5, 10, 15, 20, governadores. Isso a pandemia atrapalha? Ou é só colocar um clique e gravar? Repudiando o que aconteceu ontem. Porque o silêncio pode ter vários significados. Então, a questão que se coloca, portanto, é que ele declarou guerra à Constituição e apoia o golpe de Estado. Ficou claro. E aposta no golpe de Estado. É isso. É isso. Deixou bem claro. E está morrendo de medo, numa linguagem mais vulgar, do que vai acontecer a partir de terça. Por isso que as fake news vão bombardear os senadores. As milícias digitais vão tentar construir, usar rádios e TVs para mentirem. Para mentirem. Lembra-se que nós precisamos resolver essa questão também de concessões lá na frente. Então, vai começar uma guerra. Uma guerra por quê? Porque a CPI, lembra-se do artigo 58, parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação, próprio das autoridades judiciais. Aí vai vir todos os documentos. E com aquele bom corpo técnico que tem o Senado, passa um pente fino e mostra todos os crimes. Aí não vai ter jeito. Mostrar quando a Pfizer ofereceu 70 milhões para esse criminoso, 70 milhões de doses. Ele sequer respondeu. Então, agora é a hora. Agora é a hora. Nós temos que ficar atentos. Tentos, ligados, criar laços de união, redes, acompanhar tudo o que está acontecendo na terça-feira, ligar na TV Senado, preparar bastante pipoca, que teremos um espetáculo, porque os quatro que vão lá estar a serviço do projeto criminoso de poder do Bolsonaro vão tentar melar a seleção. Mas eles são ruins. Não é tropa de choque da Câmara. Esses caras são muito ruins. São muito ruins. E muitos vão se omitir, que vão pensar em 22. Pode garantir. Conheço a turma. Se você gostou dessa aí, de tantas, tantas lives no meu canal, está entre os 107 mil inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, uma amiga. É fácil. O blog do Vila, o Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações. Coloca like no que vocês gostarem. Usar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Postamos hoje entrevista com a economista Mônica de Bola. Excelente, discutindo a questão agora da nova, especialmente da nova administração norte-americana. Bastante interessante. E no dia anterior com o criminalista Antônio Carlos Almira Castro, conhecido por Cacá e conhecido de todos. Discutindo a sua visão, já que aqui é um canal democrático e plural, sobre a Lava Jato. Discutindo uma série de questões que envolvem a legislação brasileira. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila. No Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial. E o grande Willy, pelo arroba Mestre Willy. Willy com W, dois L's e Y, oficial. No caso dos cursos, vocês podem acessar www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. Ou seja, é a história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil. O que é fascismo? Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos então amanhã. Até.